Eu quero ter minha casa cheia de amigos bons O vínculo afetivo entre homens e animais tem 15 mil anos. Foram encontrados fósseis de uma mulher idosa abraçada a um filhote de cão. Ao longo do tempo, os laços que nos ligam a cães e gatos têm valor muito diferente. É um filho, né? A gente brinca com isso, mas não, é um filho. Os bichos são incríveis, né? Eles arrancam sorrisos, mudam a energia da casa. Os animais tornam a rotina mais leve. Tanto carinho e cuidados movimentam o mercado cada vez maior. Os clientes procuram muito bem-estar do animalzinho, né? Eles não querem que sofram com dor, com mal-estar. Então, tem acupuntura, tem fisioterapia. Os cuidados que eu tenho com ele também são cuidados que refletem em mim. É uma troca. TVE Repórter, nesta quarta, 10 da noite.